O que eu sinto aqui no coração Procurei por poemas pra ver se trazia mais emoção Mas enquanto eu lia me passa filme inteiro na mente Mãe, eu lembrei do teu colo que me aquecia quando estava frio E quantas vezes viu a noite caro pra ficar comigo Abro mão de você, me ensinando o verdadeiro amor Sabe mãe, hoje eu cresci e levo comigo o amor E me deu todas as questões, os necessitamentos e o demor a Deus Mãe, me perdoa por não ter te agradecido Sabe mãe, hoje eu sinto saudades de ouvir sua voz Me chamando pro café E os teus conselhos daquele segredo só a gente sabia até Se eu voltar aqui no teu cotidinho e me divertir Te amo Que amor é esse? Que Deus te amou no ensino de tudo com perfeição É o amor de mãe, é o amor de paz pra um só coração Que Deus te amou no ensino de tudo com perfeição É o amor de mãe, é o amor de paz pra um só coração Que Deus te amou no ensino de tudo com perfeição E o amor de Deus é esse teu tom de amar De amar De amar A CIDADE NO BRASIL